Bom dia moçada, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos dar início da viajada? Escutem aí, só escutem. Esse é o combustível da alma. Sabe o combustível da alma para começar o dia, estamos dormindo aqui, estamos dormindo, em pé hoje. Saindo para viajada aqui, eu, mais o pai, tãozinho. Oh, eu estou fazendo a renovação da minha CNH, e aí, essa viagem vai o pai e o chão só. O chão que vai para mim, na verdade, porque eu tenho que fazer o exame de bicho amanhã, mas não dá para mim ir. O que é? O senhor Carlinho já quer me mostrar do que eu quero, bom dia. Bom dia, bom dia meu povo, aqui a patroa veio aqui para andar na gente trabalhar, chegou aqui muito tarde, dormiu demais. Conta aqui só, eu saio para trabalhar. É, alguém tem que trabalhar, né? O meu exame toxicológico ficou pronto antes de ontem à noite, saiu o resultado, e aí eu consegui marcar o exame de bicho para amanhã. Aí essa viagem eu não posso ir, mas eles vão. Arrumei um lavador de roda, ó. Não, por quê? Arrumei, ó. Você está acostumado a se parar longe. Está preocupado que vão entortar os árvores do meu caminhão. Arrumei um lavador agora. Meu Deus, outra vez, então? Outra vez? Tá aí, pessoal. Bom dia. Bom dia. Diga bom dia para o meu povo, do meu canal. Bom dia. Tá aí, ó. Os dois. Tem que lavar o verde para não ficar com ciúme? Já lavou. Já lavou? Olha lá. Senão o pai fica com ciúme, né? Pronto, os dois para sair para viajar. Essa viagem eu não vou, pessoal. Porque eu estou mexendo com a minha carteira essa semana e amanhã eu tenho exame de vista para fazer. Aí vai o pai e o tchãozinho. O tchãozinho está fazendo essa viagem para mim. Na verdade, a gente vai fazer essa e mais uma até a minha carteira constar no sistema, né? Porque hoje vencerá a bonita aos 30 dias. E eu, como uma boa brasileira, né? Sempre tem que me atrasar, né? Eita, Vanessa, vai falar para vocês. Já escutei o mundo por causa disso. É bonito vermelhão, hein? Aí é bonito, hein? Não é porque é meu, mas é bonito, né? Pronto, os dois. Para sair para viajar daí. Vai lá para o Salto do Pirapora. Caminho da Roça virou, né? É o caminho da Roça. E o máximo aqui do posto é que o pessoal deixa, eles deixam a gente limpar a cabina, lavar, os franquistas ajudam. Talvez seja por isso, né? Que a gente sempre volta, sempre está por aqui, né? Tem que lavar as rodas da carreta, está imundo. Muito feio. A batana está feia. Passando esse carro, não está pronto para sair também. Meu guardão está aí. Está contando os grinheirama do frete. Uma grinheirama do frete que saiu. Sobrou muito, hein? Aqui tem que sobrar, né? Sobrou muito, hein? Claro, o seu moraninho conta dinheiro. Está contando aí? Sim. Sobrou até 10 anos aí. 10 anos da coca sobrou? Vou tomar uma cachaça. O da coca sobrou? Sobrou. Vamos tomar uma cachaça daqui. O pai falou que abasteceu o caminhão. Carregou o frete, abasteceu o caminhão e sobrou 10 anos da coca. 10 anos. É isso aí, moçada. Eles vão com Deus e os anjos, né? E eu vou lidar com as minhas coisas. Lidar com as minhas coisas é... Hoje eu vou ser dona de casa depois do almoço aqui. Limpar a casa. Claro. Lava a roupa. Passar. É, vida de mulher, né? Quando não está na estrada. Mas é melhor que está no presão. Claro que não. O tio falou que ficar na casa, limpando a casa é melhor que ir no presão. Falei, claro que não. Melhor no presão, né? A casa você limpa, limpa, limpa. E tudo a ordem faz para fazer. Certo era ir, né? Tchau, para cozinhar, né? Ah, ela queria que eu vá para cozinhar. Já descobriram que estou andando com o caminhão lá no pedágio de Tararé. No pedágio de Tararé, o cara gritou, opa, merece. Eu falei, mas o cara está louco. Ele abriu o vidro e ele, ó. Mentira do tio, viu? O cara grita para ele, ó, rosinha. O tiozinho que está com o meu caminhão. Até ficar pronta a minha carteira. Depois nós vamos ver o que vamos fazer da vida com o tio. Vamos ver o pedro e o pedro para você. Vamos tomar uma gaiotinha linda. Mais uma gaiota, meu Deus do céu. Mais uma esquentação de cabeça, o seu carlinho quer. É isso aí, pessoal. Fica com Deus aí. Beijo no coração. Boa viajada para vocês. Que Deus acompanhe. Que vamos e voltem. Faz segurança. E a hora que descarregar lá, ele já liga para a Vanessa Mariano para arrumar carga. Porque eu sou agenciadora de carga agora, essa semana. É, só para isso que ela é bom, né? Olha o Ronaldo, olha o Ronaldo mandando mensagem ali, ó. O Ronaldo lá da Lontana, ó. Já está mandando mensagem no ato. Já quer que vá carregar. Aí, Ronaldo. Dez aí. Vamos nessa. Um abraço para o pessoal lá da Lontana, né? O Ronaldo, o Ronaldo, a gente pôr para cá. Tudo bom aí, Ronaldo. Tudo bom. Se tiver carga, carregando. É isso aí, ó. Já falou, Aninha. Tem cota de piraí para Ponta Grossa. Carregando, então. Olha lá. Tudo bom para vocês. Tchau, tiozinho. Boa viagem. Deus abençoe. Manda ele preparar quatro para amanhã. Ó, seu carlinho. Vamos com Deus. Tá bom? Tchau, tio. Dê tchau para o povo, tio. Tá bom. O povo está preocupado, está de peso. Tá. É que é a dona enjuada. Não é, tio? Ah, tem que ser bem. A dona enjuada. Tudo bom. Tchau, louco.